Olá, meus queridos, hoje Deus tem uma mensagem maravilhosa para mim e para você. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem implanto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e não existirão mais. Que mensagem linda Deus deixou para mim e para você nesse momento, de dificuldade, de dores, nesse momento que o Brasil está passando por uma crise, uma crise política, uma crise de epidemia, Deus tem uma mensagem linda para mim e para você. Quem sabe neste momento, estou falando para alguém que foi desempregado, que não tem nada para se alimentar em casa, que não tem dinheiro para comprar alimento, não tem dinheiro para comprar um remédio. Quem sabe neste momento estou falando para alguém que está em uma cama de um hospital, doente, enfermo. Quem sabe estou falando para alguém neste momento que está em uma penitenciária também, preso, condenado. Quem sabe neste momento estou falando para alguém que está ali em casa, chorando, sofrendo, porque foi abandonado pelo esposo, o esposo lhe abandonou e deixou você com os filhos, não deixou nada. Quem sabe estou falando para alguém que está nesse momento triste, porque perdeu mãe, porque perdeu pai. Quem sabe estou falando para alguém nesse momento que perdeu um antiquerido com esse coronavírus, quem sabe com outro tipo de doença. chorou, quem sabe nesse momento você não pôde nem no cemitério despedir o corpo da pessoa que você amava. Ah, meu querido, Deus está olhando para você nesse momento. Deus conhece você, conhece sua alegria, suas dores, sua dificuldade. Ele diz para você, filho, espere só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho que todas essas coisas vão acabar. A doença nunca mais vai existir, nunca mais vai ter traição, nunca mais vai ter políticos corruptos lutando, um puxando para um lado ou puxando para o outro, um querendo ser melhor que o outro, ou um querendo fazer as coisas para um bem político. Um dia todas essas coisas vão acabar. Num dia nunca mais vai ter esse negócio de peste, de coronavírus, de doença, de AIDS, de câncer. Nunca mais vai ter problema de infecção pulmonar. Nunca mais vai ter nenhum tipo de enfermidade. Deus promete na sua palavra que essas coisas todas são passageiras. E eu digo para você que também está em casa e tem muito alimento, tem muito dinheiro no banco, está empregado, não foi desempregado, está com saúde, está com alegria, está com felicidade. Sabe que a Bíblia diz também para você que a vida que você está vivendo hoje, meu querido, minha querida, meu jovem, é uma vida passageira. Quem sabe estou falando para alguém que já tentou até tirar a sua própria vida. Deus fala para você, filho, não faça isso. Espere só mais um pouquinho que logo essas coisas vão terminar. Logo Jesus vai aparecer no céu com poder e grande glória, com todos os milhões, bilhões e bilhões e trilhões de anjos vindo da nuvem do céu para buscar você, para buscar aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, para buscar aquelas pessoas que um dia realmente entregaram a vida para o Senhor Jesus e viveram uma vida de conformidade à sua vontade. Espere só mais um pouquinho e nunca mais dor, nunca mais lágrima, nunca mais sofrimento, nunca mais vírus, nunca mais doença, nunca mais traição, nunca mais desemprego. Tudo isso vai passar. É a Bíblia que diz, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que essas coisas são passageiras. Um dia nunca mais vai ter morte, nunca mais vai ter planta, nunca mais vai ter dor. Isso é passageiro. Você não diz amém? Glória a Deus. Não importa a vida que você esteja vivendo agora. Filho, aguente mais um pouquinho. A chuva ou o temporal, quando passa duas noites, uma noite inteira com temporal, com ventania, mas um dia ela passa e brevemente você olha no céu um arco-íris. E depois você olha para o céu e tem um sinal de um sol brilhando. Passou, a tempestade passou, o temporal passou. Isso que está acontecendo na sua vida também, meu amigo, minha amiga, isso vai passar. Você não diz o amém por isso? Amém? Essas coisas ruins que acontecem contigo, vai passar. E Deus promete um dia para mim e para você, queridos, limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Aí sim, nós nunca mais vamos chorar, nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos ser traídos, nunca mais vamos adoecer. E poderemos então viver feliz por toda a eternidade com Deus, com os anjos e com todas aquelas pessoas que ressuscitarem na volta de Jesus. Glória a Deus. Outra mensagem maravilhosa está lá no livro de 1 Tessalão de 104, verso 16, 17. Confira aí na Bíblia e diz assim, Portanto, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Quem vai descer do céu? Jesus, com todos os seus anjos. E a Bíblia diz, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para se encontrar com o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Que mensagem linda. A vida que estamos vivendo hoje é uma vida passageira. Essa coronavírus vai passar. Essa enfermidade vai passar. Tudo que está acontecendo contigo hoje é passageiro. Graças a Deus. Mas Deus promete dar para nós uma alegria eterna. Sem doces, sem fromeiros, sem angústia, sem morte. Deus promete dar para nós. Basta nós aceitarmos a Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus será, nesse momento, passará a ser o nosso advogado nas mansões celestiais. E os pecados que a gente cometer, nós confessaremos a Deus, pediremos em nome de Jesus que nos perdoe. E Deus, então, nos perdoará e confirmará o nosso nome no livro da vida para toda a eternidade. E um dia que eu nos venho buscar, vai chamar você pelo seu nome e dizer, Venha, filho. Venha estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E Deus, Jesus, então, vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais sofrimento. e viveremos para sempre felizes. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal do Matuza, apertar o sininho para receber nossas notificações, assim que a gente lançar um novo vídeo. E compartilhe também com outras pessoas para receber essas mensagens de conforto. Beleza? Que Deus abençoe você e a sua família. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Deus abençoe você e a sua família. A CIDADE NO BRASIL